No mês passado eu postei um vídeo aqui no canal questionando o paradeiro da Dust1 Porque afinal, se temos a Dust2, cadê a Dust1? Eu postei o vídeo, foi um sucesso, um feedback sensacional E o questionamento de hoje é Se existe a M9 baioneta, onde está a M1 baioneta? A M2, a M3, M4, M5, M6, M7, M8? Onde elas estão? Bem, sobre a M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M8 eu não faço a mínima ideia Mas, assim como a Dust1, a M7 baioneta existe É muito interessante e eu vou mostrar pra vocês E ó, sem brincadeirinha no chat, perguntando aí dos outros 1.336 cachorros Não vou responder Quem perguntar, eu vou namorar o pai Pleno 2022 e as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net É o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês, utilize o cupom PLENO P-L-E-N-O Para ganhar 40% de bônus CSGO.net, cupom PLENO Link do site e do formulário na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1.337 M7 baioneta Ela existe E é interessante Eu vou ser sincero, eu já vi aqui no CSGO Não é mais bonita que a M9 Mas, eu gostei Eu gostei É um tipo de faca que quem curte estileto, flip, falcon, talvez Vai gostar da M7 baioneta Antes, rapaziada, uma coisinha Não tô pedindo pra vocês comprarem o membro do canal Não tô pedindo doação Tô pedindo o like e a inscrição Dois cliques Você dá um clique pra dar o like E um clique pra se inscrever no canal Se inscrever no canal porque eu tenho um sonho de ganhar essa placa aqui, ó E ter um monte de inscritos E o like Porque é com o like que o YouTube pega o meu vídeo e fala Pô, esse vídeo tá da hora, eu vou divulgar pra outras pessoas E aí, divulgando pra outras pessoas Você que, por exemplo, já é inscrito Me ajuda a conseguir novos inscritos Furar a bolha Então, dá essa força aí Só dois cliques que realmente fazem a diferença pra mim Por isso que eu tô pedindo Eu acho que a maioria de vocês já sabem Mas, pra quem não tá ligado Todas as armas e facas do CSGO Não foram inventadas pela Valve São representações de armas e facas Que existem na vida real AK-47 M4A4 AWP Todas essas armas existem E a Valve apenas as replicou para o CSGO Bem como as facas Então sim, existe, por exemplo Uma faca Karambit na vida real A Valve não inventou a faca Karambit Como não inventou a Talon Como não inventou a M9 A Bayonetta E, pensando nisso Eu lembrei da M9 E fazendo o mesmo raciocínio Do vídeo da Dust1 Eu perguntei pra mim mesmo Onde estão as outras facas M9 E aí eu descobri A existência da M7 Bayonetta E consegui encontrá-la Dentro do CSGO Inclusive Com skins Hoje O CSGO Possui 21 modelos diferentes Para as facas As duas facas padrões do jogo A de CT e a de TR No dia 14 de agosto de 2013 Bayonetta Flip Guts Karambit E M9 Chegaram ao jogo No ano seguinte Outras facas foram sendo lançadas Huntsman Butterfly Shadow Daggers Bowie Falcon Em agosto de 2018 4 novos modelos Navadia Ursus Estileto E Talon Em outubro de 2019 Na CS20 case A Classic Um mês depois Na operação Teia fragmentada Paracord Survival Skeleton E Nomad Eu falei tudo isso Pra mostrar pra vocês Que de tempo em tempo A Valve Introduz no CSGO Novos modelos de facas E exceto a Classic Knife Que ela Como é Foi inventada pela Valve Há muito, muito tempo Todas as outras Já existem Na vida real Mas afinal E a M7 Como ela é E no CS com skins Vamos ver Mas antes Fazendo uma pesquisa Rápida aqui no Google Pesquisando por M9 Baioneta A gente vê Que a M9 Na vida real Ela é muito semelhante A do CSGO A Valve foi muito fidedigna Na hora de criar A M9 do jogo É muito semelhante A da vida real E a M7 A M7 Ela é uma faca diferente Ela é uma faca um pouco Mais fina É mais fina inclusive Que o Meu pau Tome vergonha Uma baioneta comum Que é assim No jogo será que Ficaria legal? Essa é a M7 Baioneta Dentro do game Aqui no caso Uma Vanilla Sem nenhuma skin É uma faca fina Saque muito semelhante A da Classic A Fade aqui Legal Putz Aqui sacou de maneira Diferente Aqui sacou Como uma baioneta O que é normal Também no CSGO Facas com Diferentes animações De saco E de inspeção E essa Casey Hartner Com Backside Blue Jam Eu não estou Completamente apaixonado Por essa faca Não vou falar Que não gosto De facas finas Porque eu gosto Da Flip Que é consideravelmente Fina Acho o estileto Legalzinha Que é a mais fina Do CSGO Muito mais fina Que essa Mas pra ser sincero Eu achei Um pouco sem graça Crimson Web Não sei se eu gastaria Deixa eu ver Deixa eu ver A Doppler E principalmente A Doppler Safira Que é a skin Predileta pra faca Vamos ver se eu mudo De opinião Tiger Tooth Marble Fade Agora sacou a faca Com a mesma animação Para corte Lembrando que isso Não é oficial Mas é algo Muito provável De acontecer Visto que Como já disse De tempo em tempo A Valve lança Novos modelos Modelos Que já existem No nosso mundo Então a Valve Simplesmente pega Essas facas E implementa No CSGO Doppler Phase 2 Uma Pink Galaxy É uma faca Esquisita É uma faca Que a lâmina É menor que o cabo Ó uma Phase 4 Uma Fake Safira Linda hein Ah é Mano A Phase 4 Eu já Já pensei um pouco Diferente Ó Doppler Safira Ai 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 Hum Não sei mano Putz Não sei mesmo cara Não sei Não sei Não sei Eu gostei É que Mas eu não sei Se eu tô gostando Da Safira Ou da faca Que faca Safira Eu gosto de qualquer uma Tá ligado Vai falar que uma Gun Safira é feia Ó Rubi Emerald A Emerald é mais bonita Que a Safira Aqui nesse caso Não sei se é por conta Da luva também Ó Doppler Gama Só pra deixar claro Com o lançamento Da M7 Baioneta De início Essas skins Gama Doppler Doppler Tiger Tooth Marble Fade Não seriam lançadas A Valve Tem uma regra Que poucos sabem Na real Quem assiste o canal Há bastante tempo Já sabe Mas Talvez vocês não tenham reparado Quando uma nova faca é lançada Quando um novo modelo De faca é lançado Ele vem Com a primeira coleção De skins De facas Do CSGO Quais são essas skins? Vanilla Que no caso é sem nenhuma skin Fade Slouter Crimson Web Case Hardened Night Strip Blue Steel Stained Urban Masked Borel Forest Scorched Safari Mesh E Forest D.B.P.A.T. Então não tem Safira e Ruby Mas tem Aquecimento de Aço Blue Jam Fade 100% Fade Crimson Web Factory No Instastrack Ou Crimson Web Com alguma Ou mais de uma teia Enfim São outros Patterns raros E interessantes Ó Freehand Essa é uma skin Que flopou demais No CSGO Mano A rapaziada Não botou fé A skin freehand Veio com uma proposta Legal Mas Sei lá O público Não curte muito não Outra faca Que eu tenho a simulação Aqui dela no CSGO É a KM2000 Ela é um pouco semelhante A M7 Porém a lâmina é maior E a ponta não é arredondada No jogo Ela é muito Mais Bonita Que a M7 Sendo sincero Se assemelha a Ursus Porém com A lâmina Um pouco mais magra E ao mesmo tempo Mais comprida Ó A Fade Essa daqui dá um pau Na M7 Ó Case Hardened Bem bonita também Bem bonita Case Hardened Bem bacana Slaughter Hum Mano Não estou completamente Apaixonado Prefiro muito mais Uma Butterfly Uma M9 Macarambit Enfim Mas Não deixa de ser Uma faca legal Não deixa de ser Uma faca muito bonita Tá realmente Muito acima da M7 Tiger Tooth Comenta aí Qual vocês Acharam mais bonita A M7 Ou A KM2000 Ó Marble Fade E aí a gente Vem com as possibilidades De pattern Fire and Ice Enfim Face 2 Que eu sou apaixonado Gosto muito mesmo Gosto muito Face 4 Azul Safira Ruby Emerald Parece muito a Ursos Mano Parece muito Muito a Ursos Tem o saque da Ursos Mesma animação Olha que legal a luva Uma Kobukz Kuz Green Version Uma Dolper Face 3 Uma Specialist Gloves Parece ser uma Specialist Gloves Emerald Também bem bacana Bem legal Freehand Mano Putz a KM2000 É muito mais bonita É muito mais bonita É muito 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 E muito sexy Desculpa Desculpe Tô sendo sincero Enfim rapaziada Comentem aí O que vocês acharam Dessas faquinhas Eu vejo muita possibilidade Delas entrarem no CSGO Quem me acompanha sabe Que né Essas minhas teorias Podem parecer malucas Mas fazem sentido É isso que eu tento mostrar Pra vocês E eu já acertei muita coisa Então Fiquem de olho Mas Se eu pudesse escolher Eu prefiro a KM Óbvio que A M7 Poderia ser um pouco melhorada Mas Pra ser fidedigno Pra ser exatamente igual A M7 Teria que ser assim E assim eu não gostei tanto não Eu não gastaria meu dinheiro Com a skin 10 Mas é isso Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Então se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você E é isso manos Eu e o Rilma Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Que eu acho R1337 Falou Tchau 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 Tchau